Grandes marchas organizadas por sindicatos e apoiadas por partidos de esquerda exigiram nesta terça-feira na França, pela terceira vez em três semanas, a retirada da reforma previdenciária de Emmanuel Macron, que inclui um aumento da idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos. A mobilização, que ocorre quando o texto começa a ser debatido nas tensas sessões da Assembleia Nacional, inclui, como as duas anteriores, em 19 e 31 de janeiro, greves parciais em vários setores essenciais do país, como transportes, educação e energia. Um dos desafios desta terça-feira é superar os números recordes de 31 de janeiro, quando a polícia contabilizou 1,2 milhão de pessoas nas ruas, enquanto os sindicatos contabilizaram 2,8 milhões. Como nas outras duas mobilizações, as organizações sindicais lideraram as manifestações. A CFTD, a principal da França e a Confederação Geral do Trabalho, a segunda maior, criticaram Macron e seu governo por sua surdez diante da oposição da opinião pública, majoritariamente contra a reforma em curso. Portavozes da coalizão progressista NUPES, formada pelo Partido Socialista, a França em submissa de Jean-Luc Mélenchon, os ambientalistas da EELV e o Partido Comunista, insistiram em afirmar como a reforma é impopular. Obrigado. Obrigado.